O governo do estado decidiu pagar na semana que vem, dia 14, o salário integral de professores, policiais civis e militares. O restante da folha será parcelado. Sem receber há dois meses, funcionários do Emo Rio fizeram um protesto hoje de manhã e quem esteve lá foi o Fabiano Martinez. Hoje pela manhã, funcionários terceirizados do Emo Rio fizeram uma manifestação em frente ao órgão. Os funcionários do Emo Rio acabaram de fechar a rua Frey Caneca nesse momento. Eles estão aqui, olha, o trânsito já começa a ficar paralisado. Eles estão reivindicando os salários atrasados. Cerca de 400 funcionários estão sendo esperados a partir de agora. Sem pagamento há dois meses, eles cruzaram os braços na segunda-feira. Estão todos aí, sem pagar as contas, sem pagar aluguel, passando fome. Todo o serviço administrativo do maior banco de sangue do estado está sendo feito pelos próprios médicos e enfermeiros. Nós estamos trabalhando com esforço e estamos sendo sobrecarregados. A paralisação dos terceirizados já afetou o atendimento aqui no Emo Rio. As consultas marcadas para essa semana tiveram que ser reagendadas. A unidade funciona em regime reduzido e já neste domingo não vai haver coletas de sangue por falta de funcionários. Minha filha tem que fazer a troca de sangue, aí hoje ela veio para fazer o exame e para a segunda-feira fazer a troca de sangue. Só que não tem como, não tem médico porque eles não estão recebendo. A consulta dela está marcada para 10h40. Aí a gente tem que ficar esperando para ver se realmente vai ser atendida. Aqui dentro está parecendo um prédio fantasma. A diferença é total. De começo, todo mundo reclamando. Segundo dirigentes do Movimento Único dos Servidores Públicos Estaduais, mais de 100 mil trabalhadores estão em greve. Eles vão se reunir com representantes do governo na semana que vem para discutir o retorno do pagamento para o segundo dia útil e a luta contra o congelamento salarial e o aumento previdenciário. Eles querem também mudanças na gestão da saúde. Pelo fim das OS aqui no estado do Rio de Janeiro, que é por onde escoa boa parte do dinheiro da saúde, onde a gente sabe que tudo sai muito mais caro para o governo e já provou que é uma política errada, é uma política equivocada. Nesta quinta-feira, o governador em exercício Francisco Dornelis anunciou que pelo menos funcionários da segurança pública, como policiais civis e militares e os professores, vão receber os salários integralmente no dia 14. As demais categorias terão o salário de março parcelado. Não tem como o servidor público pagar essa conta. Então, se hoje falta dinheiro, é porque o governo deixou de arrecadar. A Polícia Civil aderiu ao movimento e faz uma paralisação de 72 horas. Segundo o vice-presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Rio de Janeiro, as delegacias estão fazendo apenas os atendimentos prioritários. Está faltando o papel para a impressão dos R.O.s, está faltando o tônio para a impressora para imprimir. Algumas impressoras já não estão funcionando nas delegacias. Estão pedindo que a população evite ao máximo, nesse período de 72 horas, de ir às delegacias, a não ser que seja extremamente de urgência. Policiais e professores fazem parte das categorias que mais tem pressionado o governo do Estado. Esses protestos são importantes na medida em que vem o resultado agora do pagamento de forma integral, pelo menos para essas categorias consideradas essenciais. Agora, deve vir, vamos ver se vai ser pago, se vai cair na conta no dia 14, como está prometendo o governo. O restante, são 33 categorias que fazem parte desse movimento de grevistas, ainda não sabe o que vai acontecer de fato e essa resposta é que precisa ser dada. Como eu já falei aqui outras vezes, a situação é crítica. Agora, eu queria só fazer uma observação a respeito do Hemorrio. É o maior centro de banco de sangue do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, se não tem coleta de sangue lá, não vai para os hospitais. E aí, se você passa mal na rua, se você precisa de um atendimento médico e precisa de transfusão, vai faltar sangue. É algo muito preocupante essa história do Hemorrio. Quem está aqui comigo mais uma vez é o Dr. Carlos Augusto Nogueira, 1158. Dr. Carlos, como é que você vê essa questão das paralisações que estão acontecendo? Até porque o senhor faz parte aí da Polícia Civil. Boa tarde, Liane. Liane, eu estou licenciado porque em outubro eu vou ter uma outra briga pela frente. Mas eu acho que tem que ter justiça, né? Eu acho que todos têm que receber, Liane. Todas as categorias, tem pessoas doentes, tem pessoas que pagam suas contas. Mas eu acho que o servidor público está pagando uma conta de gestões que de repente não se atentaram para o que podia acontecer. E aí a saúde também fica desse jeito, tudo fica desse jeito. É muito triste, Liane. Olha, em relação a eu morri, Dr. Carlos, eu falei aqui da transfusão de sangue, mas além disso tem também medula óssea. Aquelas crianças que têm leucemia, que foram mostradas aí, teve uma menininha que aparece até com uma máscara. São crianças que estão esperando para fazer o transplante. e dependem da medula óssea. Isso também vai ser paralisado. Ou seja, é uma total falência da saúde que a gente vê hoje em dia, aí representada pelos servidores que não estão tendo seus pagamentos. E fora isso, tem a questão também da falta de medicamentos e insumos. Daqui a pouco eu volto nesse assunto. Agora, eu vou deixar o próximo vídeo. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.